Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Fiat Siena 2021 e o Ford Ka Sedan 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal, mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Ford Ka Sedan 2021 chega nas versões SE, SE Plus e Titanium e pode ser comprado nas cores Branco Ártico, Cinza Moscou, Cinza Companhagem, Prata Doblin, Preto Ebony ou Vermelho Apoador. O Fiat Grande Siena 2021 chega nas versões Atractive 1.0 e Atractive 1.4 e pode ser comprado nas cores Branco Banchiza, Branco Banchiza, Vermelho Monte Carlo, Cinza Silverstone, Prata Bari ou Preto Vulcano. O Ford Ka Sedan 2021 chega com duas opções de motores, o 1.0 e o 1.5. Este motor 1.0 tem 85 cavalos de potência com etanol e 80 com gasolina. Tem 10,7 kgfm de torque com etanol e 10,2 com gasolina. Faz em média 9,3 km por litro na cidade com etanol e 10,8 na estrada, enquanto que com gasolina é 13,3 km por litro na cidade e 15,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 166 km por hora. Já o motor 1.5 tem 136 cvm de potência com etanol e 128 com gasolina. Tem 16,1 kgfm de torque com etanol e 15,6 com gasolina. Faz em média 8,4 km por litro na cidade com etanol e 9,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,7 km por litro na cidade e 14,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 181 km por hora. O Fiat Grande Siena 2021 chega com duas opções de motores, o 1.0 e o 1.4. Este motor 1.0 tem 75 cvm de potência com etanol e 73 com gasolina. Tem 9,9 kgfm de potência com etanol e 9,5 com gasolina. Faz em média 7,9 km por litro na cidade com etanol e 9,5 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,2 km por litro na cidade e 13,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 15,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 161 km por hora. Já o motor 1.4 tem 88 cvm de potência com etanol e 85 com gasolina. Tem 12,5 kgfm de torque com etanol e 12,4 com gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade com etanol e 9,4 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,1 km por litro na cidade e 13,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. As medidas do Ford Car Sedan 2021 são Comprimento 4,27 m, entre-eixos 2,49 m, largura 1,69 m, altura 1,52 m, tem um tanque de combustível para 51 litros e a capacidade do porta-malas é de 445 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica As medidas do Fiat Grande Siena 2021 são Comprimento 4,29 m, entre-eixos 2,51 m, largura 1,70 m, altura 1,50 m, tem um tanque de combustível para 48 litros e a capacidade do porta-malas é de 520 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas. Transmissão manual de 5 velocidades. Direção hidráulica Principais itens de série E do Ford Ka Sedan 2021 são Tomada de 12 volts, ajuste de altura da coluna de direção, ajuste de altura do banco do motorista, alerta de manutenção programada, antena no teto, aquecedor, ar-condicionado, aviso sonoro de faróis acesos, banco traseiro com encosto rebatível, chave tipo canivete, computador de bordo, indicador de mudança de marchas no painel de instrumento, limpador do vidro dianteiro intermitente com velocidade variável, luz de advertência de temperatura de água. Luz de cortesia dianteira com temporizador, parasol do motorista e passageiro com espelho de cortesia, porta-malas com abertura elétrica, tampa do porta-malas com revestimento em carpete, temporizador de luz de cortesia, travas elétricas das portas com controle remoto, vidros elétricos dianteiros com um toque, dois airbags, acendimento automático da luz de emergência após frenagem brusca, alerta de portas abertas, apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura, barra de proteção lateral, cinto de segurança dianteiro com pré-attencionador, cinto de segurança dianteiros retráteis com ajuste de altura, cinto de segurança traseiro de três pontos, faróis de nebrina dianteiros, freios ABS com EBD, ISOFIX, backlight, trava de segurança para crianças nas portas traseiras, travamento automático das portas a 15 km por hora, bolsa, porta e vista atrás do banco do passageiro, jogo de tapete frontais em borracha, porta-copos no console central, porta-garrafas e porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras, quatro alto-falantes, My Connection com comando de voz, rádio AM, USB, Bluetooth, aplique preto nas colunas das portas, espelho e retrovisor na cor do veículo, faróis com acabamento cromado, maçanetas externo na cor do veículo, a versão Titânio acrescenta espelho retrovisores elétrico, partidas sem chave, piloto automático, vidros elétricos traseiros, abertura e fechamento global das portas e vidros, quatro alto-falantes, controle de tração e de estabilidade, alarme volumétrico, assistente partida em rampa, câmera de ré, luz de indicação nos retrovisores, sensor de estacionamento traseiro, anéis de saída de ar com acabamento cromado, Sonic 2.5, conectividade com carpeia Android alto, tela capacitiva de 7 polegadas, entrada USB, Bluetooth, comando de voz, controle de áudio no volante e bancos com revestimento premium. Os principais itens de série do Fiat Grande Siena 2021 versão 1.4 Atractive são Alerta de limite de velocidade e manutenção programada, apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura, apoio de cabeça traseiro 3 rebaixados com regulagem de altura, ar-condicionado, banco com assento anti-submarine, banco dianteiro reclináveis, barra de proteção nas portas, bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras, bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros, backlight, calotas integradas, capu retrátil com drobadistas de segurança, cinto de segurança dianteiros retráter de 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais e central traseiro de 3 pontos, comando interno da abertura da tampa de combustível, computador de bordo com várias funções, console central com porta-objetos e porta-copos, 2 janteiros e 1 traseiro, conta-giros, desembaçador do vidro traseiro temporizado, controle eletrônico de aceleração, embreagem com acionamento hidráulico, espelho do parasol lá do motorista e passageiro, faróis bi-parábola com máscara negra, Fiat Code 2ª geração, Isofix, gancho de fixação de carga no porta-malas, airbag duplo, freios ABS com EBD, odômetro digital total e parcial, iluminação do porta-malas, indicador gradual de temperatura da água, indicador gradual de nível de combustível, limpador e lavador do parabrisa com intermitência, luz de leitura dianteira, maçanetas externas na cor do veículo, My Car Fiat, para-choque na cor do veículo, porta-luvas iluminado, preparação para sistema de som, relógio digital, retrovisores externos com comando interno mecânico, tomada de 12 volts, travamento automático das portas a 20 km por hora, travas elétricas, ventilador de 3 velocidades, vidros elétricos dianteiros com função 1 toque e anti-esmagamento, volante IAS e válvula anti-refluxo de combustível, tem como opcionais kit como kit Criative 1, que vem com volante com regulagem de altura, vidros elétricos dianteiros com função 1 toque e anti-esmagamento, retrovisor externo elétrico com função TIT-DOM, banco do motorista com regulagem de altura, alça de segurança traseiro e dianteiro do lado do passageiro, apoio de pé para o motorista, revestimento terno da soleira das portas, painel de portas em tecido, maçanetas e retrovisores na cor do veículo, friso cromado na tampa do porta-malas e nas portas e luz de cortesia traseira, que custa R$ 2.000,00. Kit Criative 2, que vem com volante em couro e comando de rádio com seis botões, sensor de estacionamento traseiro, rádio Conecter CD-MP3 integrado ao painel com RDS, viva voz, Bluetooth e entrada USB, dois tweeter e quatro alto-falantes, que custa R$ 2.590,00, roda de liga leve Aro 15, que custa R$ 1.290,00, kit pré-disposição para instalação do kit GNV, que custa R$ 690,00, O Fiat Grande Siena Atractive 1.0 2021 sai a partir de R$ 48.990,00, já a versão Atractive 1.4 sai a partir de R$ 53.990,00, O Ford Ka Sedan 2021, versão SE com motor 1.0, sai a partir de R$ 55.390,00, já a versão SE Plus com motor 1.0 e transmissão manual, sai a partir de R$ 58.490,00, A versão SE Plus com motor 1.0 e transmissão manual, sai a partir de R$ 65.090,00, A versão SE Plus com motor 1.5 automático, sai a partir de R$ 68.490,00, Já a versão Titanium com motor 1.5 automático, sai a partir de R$ 77.890,00, Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Fiat Siena 2021 e o Ford Ka Sedan 2021, A sua opinião é muito importante para o nosso canal, Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo, Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir, Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal, Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!